Ponta Delgada, Lota Açor 2021, 29 de janeiro Estou com a máscara, por isso a voz fica assim Mando é, chega-te para o meu lado, em ti tenho eu consciência Diz-me se estás lembrado do teu tempo de criança Ainda tenho lembrança, como tu tens igual Do meu tempo de criança, quando chegava o Natal Antigo hospital de Ponta Delgada Quando eu era no vinho, nesta terra tinha fé Quando eu era no vinho, nesta terra tinha fé Por esta avenida, o coctinho Estão aqui na Noronha da Topa, contigo muito sem usar Eu também colocava-me, como criança contente Eu também colocava-me, como criança contente E logo eu me deitava, sempre foi só no presente E logo eu me deitava, sempre foi só no presente Eu deitava, não dormia, qualquer criança é igual Eu deitava, não dormia, qualquer criança é igual Só para ver e não ouvia, chegar o Pai Natal Só para ver e não ouvia, chegar o Pai Natal Eu mal adormecia, voltava-me por Pai Natal Eu mal adormecia, voltava-me por Pai Natal E em seguida eu fui direito para a Gemini E em seguida corria, direito para a Gemini E quando tu lá chegavas, em esse dito cantinho E quando tu lá chegavas, em esse dito cantinho O que é que encontravas, dentro do teu sapatinho Estão todos parados aqui com o Natal E já convido-te a noite Dentro do teu sapatinho Julgava-te ter um carinho A limofeta também A limofeta também Tinha um raube de um pouquinho Um chouriço ao morcele Tinha um raube de um pouquinho Um chouriço ao morcele Mas isto tinha sabor Nos ditos tempos de outrora Mas isto tinha sabor Nos ditos tempos de outrora Para nós tinha mais valor Do que os brinquedos de agora Para nós tinha mais valor Do que os brinquedos de agora Tu tens razão, companheiro Havia mais alegria Tu tens razão, companheiro Havia mais alegria Só não havia dinheiro Como estamos hoje em dia Só não havia dinheiro Como estamos hoje em dia Sabes que estou direito Sabes que estou direito Hoje é tudo diferente Hoje é tudo diferente Sabes que estou direito Hoje é tudo diferente Não há vergonha Não há vergonha nem respeito Como havia antigamente Estais direito de amar A vida antiga era dura Estais direito de amar A vida antiga era dura Um filho era mal a pensão Porque tem muita fartura Um filho é mal a pensão Porque tem muita fartura Há tanta desgraça amigo Entre os filhos e pais Tempo como o antigo Este não volta jamais Tempo como o antigo Este não volta jamais Mas Hoje o pai se quer castigar Pelo nosso país Hoje o pai se quer castigar Hoje pelo nosso país O pai não chega a pensar Nenhum Natal feliz O pai não chega a pensar Nenhum Natal feliz O castigo é que se atrasa O pai ao filho quer ver O castigo é que se atrasa O pai ao filho quer ver Se aperta ele sai de casa Esquece o pai e a mãe Se aperta ele sai de casa Esquece o pai e a mãe Adeus colega de o mar Além de colega e amigo Adeus colega e de o mar Além de colega e amigo Obrigado por aqui Obrigado por aqui estão E teres cantado com mim Obrigado por aqui estão E teres cantado com mim Muito bem sabes cantar Entre nós não há distância Muito bem sabes cantar Entre nós não há distância Foi só para te recordar O tempo da nossa infância Foi para te recordar O tempo da nossa infância O tempo da sua vida Foi para te recordar O tempo da nossa infância O tempo da nossa infância É pula a mãe O tempo da sua filha O tempo da sua filha